Música Rapaziada Mais um vídeo aí pro canal O garotão tava assistindo aqui a televisão Durante a chuva Deu um raio E a vichinha parou Vamos ver o que que tá acontecendo com ela Coloquei aqui de volta Na tomada Não sei se dá pra galera perceber Mas ela tá só piscando Não dá sinal E não responde aos comandos do controle Vou abrir ela aí pra A gente tentar analisar o que aconteceu Após esse raio Beleza? Você que tem uma Smart TV aí Começou a chover Tira da antena e tira da tomada Melhor prevenir do que Remediar Galera A primeira coisa que Que você vai ter que ter Pra poder abrir Essa TV É um espaço Espaço suficiente Pra poder desmontar ela No meu caso Eu vou utilizar Essa cama Como ela não é tão grande É um espaço Ideal Pra mim desmontar ela com segurança Também vou fazer o uso aqui De um copinho de vidro Pra ir colocando os parafusos À medida que eu vou tirando Eu vou colocando no copinho Então nós Colocamos ela Com a tela virada Para o colchão E com o auxílio de uma chave De fenda Nós vamos retirar Todos estes Parafusos Colocando os parafusos Dentro do copinho Aqui do lado eu tenho uma fonte Pra poder ligar A TV E fazer o teste Então rapaziada Antes de iniciar A retirar dos parafusos Se você tiver Um pedacinho de imã Pra colocar Na sua chave Isso vai fazer Com que O parafuso Não caia Dentro do buraco Então você vai Desparafusar E ele vai vir Preso aqui Na pontinha da chave Retirou Coloca lá No copinho Então com a ajuda Do meu garotão Aqui Nós vamos Desmontá-la Gira para o outro lado Pai Isso Sempre para folgar É no sentido Anti-horário Contrário ao relógio Então pessoal Isso acontece Desce com muita frequência Choveu Tem uma Penca de televisão Queimando Então não adianta Ficar com raiva Da criança Da esposa Ou seja lá Quem for Que estiver fazendo O uso da TV Porque isso Não vai resolver O problema A gente tem que partir Para a solução Do problema Então vamos Partir para o próximo Parafuso Rodando a chave Sentido Anti-horário E quando ele Levantar a chave O parafuso Já vem Na pontinha Deixa eu mostrar Aqui Aqui é o parafuso Preso na pontinha Pode continuar Então pessoal Agora que já retiramos Os quatro parafusos Que tinha Aqui embaixo Colocamos eles No copinho Para evitar Que se perca Nós vamos Destravar a caixa Pois não existe Mais parafuso O resto É na Trava Então nós vamos Destravar Essa caixa Com auxílio De uma Colher Nós vamos Usar O lado Fino Aqui da colher Tudo bem Vou mostrar Para vocês Como faz isso Agora Então Uma vez Que você Desparafusou Aqui embaixo Você vem Com a colher Segura ela Com a mão Abre aqui No cantinho O lado direito E coloque O cabo Da colher E vai Fazendo Uma espécie De alavanca Você vai Ouvir o estralo Quando Ela for Destravando Está Destravando Fez o lado Direito Então a gente Gira A TV Para fazer Agora Do lado Esquerdo Ó Ó O lado Esquerdo Já foi Destravado E agora A gente Vai Desencaixar Essa parte De cima Você vem Aqui Para o meio E vai Fazendo A alavanca O primeiro É mais difícil Depois Que destravou O primeiro As outras Vão Soltando Mais facilmente Segurou Continua Para o outro Lado Pronto E aqui Nós Conseguimos Arrancar A tampa Tá Aqui Nós temos A placa Principal E os Alto-falantes Então Pessoal Essa É a placa Da TV Ela Que faz Tudo Funcionar Eu vou Mostrar Para vocês Como Arrancar Ela Daí E Como Ver O Modelo Tá O modelo Você vê Através Dessa Etiqueta Branca Aqui Aproxima Então Você tem Aqui Um código Numa etiqueta De papel No qual Você vê Qual Modelo Da placa Tá No meu Caso Aqui BN94 11 435 A Então Você anota Todo esse Código Aí Pra você Poder Pesquisar Por outra Placa No Mercado Livre Ou Em outro Site Da Internet Eu vou Começar A desmontá-la Então Então A princípio Esta É a placa Principal Ela é repleta De componentes SMD Então Muito Dificilmente Uma placa Dessa Você vai Conseguir Dar Uma Manutenção Mesmo Porque Aqui Em nossa Região Não Existe O comércio Dessas Pequenas Pecinhas Uma Vez Que você Se depara Com a Placa O Importante É você Anotar Este Código Que Vem Nessa Etiqueta Branca Pois É Através Dele Que Você Vai Pesquisar Por Uma Placa Compatível Para Sua TV Agora Eu vou Mostrar Para Vocês Como Soltar Ela A 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 Preta Levanta Ela Para Cima E Puxa O Cabo Azul Levantou A Travinha É A Preta O Cabo Azul Solta Aqui Nós Temos Este Chicotinho Branco No Qual Você Vai Apertar Essas Duas Travinha Que Tem Do Lado E Ela Vai Soltar Apertou As Duas Apertou Faz Um Movimento Para o Lado Balançando E Vai Soltar Depois Disso Você Tem Essa Trava Amarela Ela Tem Uma Pontinha Aqui No Meio Você Deve Utilizar Uma Chave De Fenda Bem Fininha Para Suspender Essa Parte Central Aqui Suspendeu E Aí Você Vem Ao Mesmo Tempo E Puxa Isso Aqui Vou Ter Que Soltar Aqui O Aparelho Para Poder Soltar Então Uma Vez Que Você Levantou O Chafrado Que Tem No Meio Com A Outra Mão Você Puxa Eu Fiz Isso Aqui Puxou Desencaixou Agora É Só Você Soltar Os Parafusos Que Segura A Placa São Quatro Parafusos Uma Vez Que Você Solte Os Quatro Parafusos Sempre Colocando Eles Num Copinho Você Vai Ter Que Destravar Essa Travazinha Que Tem Aqui Tá Chave De Fenda Tem Que Puxar Esse Aqui Para Trás Nesse Movimento Puxou E Vai Levantar A Placa Então Pessoal Vem Com a Chavinha Puxou Para Trás Aqui Vou Aproximar Mais Aqui A Câmera Com A Outra Mão Você Levanta A Placa Então Levantou A Placa Placa Solta E Agora É Só Anotar O Modelo E Pesquisar Por Outra Compatível Tranquilo Vou Fazer O Pedido Desta Placa E Assim Que Ela Chegar E Eu Faço Um Outro Vídeo Mostrando Para Vocês O Funcionamento Da TV Então Uma Uma Vez Que Você Abriu A TV Chegou Até A Sua Placa Verificou O Código Agora É Só Abrir O Navegador Colocar Este Código Que Você Anotou No Campo De Pesquisa Colocou Código Dá Enter Já Apareceu Alguns Sites Aqui No Qual O Pessoal Anuncia A Placa Vou Abrir Este Segundo Ele Me Direcionou Para Mercado Livre E Logo No Primeiro Anúncio Eu Encontrei Uma Pessoa Que Tem A Minha Placa Aqui PN 94 11 4 3 5 A Então Vou Abrir Este Anúncio Procurar Informações Para Que Eu Possa Entrar Em Contato Com Este Vendedor Ele Anunciou Pelo Preço De 120 Reais Da Região Do Goiás Que É Um Vendedor Antigo Já Vendeu Bastante Coisa Pelo Mercado Livre Isso Mostra Que É Uma Pessoa Confiável É Isso Aí Então Eu Vou Entrar Em Contato Comprar A Placa Em Seguida Daremos Continuidade Na Solução Deste Problema Então Pessoal O Código Desta Plaquinha Aqui É BN 94 11 4 3 5 A Anotou Este Modelo Você Joga Ele No Google Para Tentar Encontrar Um Vendedor Com Esta Placa No Meu Caso Não Consegui Encontrar A Mesma Placa Porém Consegui Um Vendedor Com Uma Placa Compatível A Nova Placa Que Comprei Também Pertencia A Uma TV Samsung 32 Polegadas Smart TV Então É Esta Plaquinha Aqui O Código Dela É BN 94 0 7 8 3 1 V Tem As Mesmas Funções Inclusive Aceita O Mesmo Controle Então Vou Substituir Uma Pela Outra E Montar Para A gente Fazer O Teste Então Já Soltei Os Parafusos Da Plaquinha Antiga Vou Soltar Aqui Um Encaixo Tem Que Soltar A Travinha E Suspender Soltou Essa Travinha Suspende Para A gente Colocar Outra Placa Agora Vou Encaixar A Nova Placa No Lugar E Agora Gente Só Colocar Os Parafusos E Encaixar Os Cabinhos Então Já Parafusei A Placa Encaixei Os Cabinhos De Volta Agora Pessoal É O Seguinte Depois Que Você Fechar É Importante Que Antes De Você Ligar A TV Você Teste Primeiro A Fonte Pois Como Eu Disse Essa TV Estava Funcionando E Depois De Um Raio Veio O Problema Então Antes De É Necessário Que Você Teste A Mesma Para Saber Qual Valor De Tensão Que Está Saindo Dela Então Nós Estamos Aqui Com A Fonte Você Tem Que Testar Aqui Nessa Pontinha Vai Ligar Ela Lá Na Tomada Para Fazer O Teste Aqui Para Isso Eu Vou Utilizar Esse Multímetro Aqui Então Pessoal Já Liguei Lá Na Tomada Você Pegou Essa Ponte O Aparelho Você Coloca Na Escala De Tensão Contínua Tá Aqui Primeiro V Com A Linhazinha Reta Vou Tentar Dar Um Zoom Aqui Para Você Ver Então Está Lá Entendeu Aqui Bem Aqui Colocou Aparelho Aqui Você Vai Ligar Ele A Ponta Preta Você Coloca Aqui Fora Segura Com Dedo E A Ponta Vermelha Coloca No Pino Que Tem Lá Dentro Aqui No Pino Vou Botar Um Tinto Aqui Para A Gente Ver O Valor Então Então Essa Fonte Ela Está Dando Um Valor De 29 30 Volts Aproxima Do Aparelho Isso Está Dando 30 Volts Então Galera O Raio Muito Provavelmente Veio Pela Rede Elétrica E Estragou A Fonte No Que Estragou A Fonte Mandou Um Valor Errado Para Essa Pontinha E Danificou A Placa Queimou A Placa Qual Valor Correto Que Teria Que Dar Ali Então Você Olha Aqui Ó Nome Aqui Em cima Aqui Então Aqui Está Escrito Aqui Que A Entrada Dela É 110 Ou 240 E A Saída É 19 Volts Então O Valor Que Deveria Aparecer Ali No Meu Aparelho Se Ela Estivesse Boa Era 19 Volts No Entanto Está Aparecendo 30 Volts E Foi O Que Estragou A Placa Então Eu Preciso De Outra Fonte Que Esteja Mandando O Valor Correto Para Que Aquela Nova Placa Não Seja Danificada Eu Já Havia Feito Este Teste E Já Estou Com A Nova Fonte Vou Medir Para Vocês Verem O Valor Correto Segura Então Está Aqui Galera A Nova Fonte Valor De Saída Dela 19 Volts Vou Remover Aqui Está Estragada Vou Tirar Ela Viver Ela Lá Para O Cantinho E Vou Ligar A Nova Para A Gente Testar Então A Pontinha Da Nova Está Aqui Vamos Medir Essa Ponta Preta Do Multímetro Do Lado De Fora Na Carcaça E A Ponta Vermelha Vai No Pino Que Está Lá Dentro Se Você Observar Lá No Aparelho Está Marcando Vou Medir Aqui De Novo Soltou Está Marcando 19 4 Volts Esse Esse É O Valor Correto Esse É O Valor Que Deve Alimentar A Placa Então Vou Montar Vou Colocar Os Parafusos De Volta E Vou Ligar A TV Com Essa Nova Fonte Para A gente Verificar O Funcionamento Então Está Aí TV Montada Fechada Vamos Ligar E Ver O Funcionamento Então Está Aí Rapaziada TV Funcionando Normalmente Gostou Do Vídeo Dá Um Joinha Não Esqueça De Se Inscrever No Meu Canal Abraço 220 Agentes Para Trabalhar